Música Quem faz o show, na verdade não é a gente, são as pessoas que participam E eles são os verdadeiros astros do nosso show Todos vocês que estão aqui na frente, quanto mais você ouve minha voz, mais relaxada ou relaxada você fica E você vai simplesmente se permitir relaxar mais e mais Muito obrigado a cada um de vocês por compartilhar esse momento com todos nós É, vocês já deram sinal? Já? Pode filmar Legal pessoal, presta atenção, agora pode filmar Através da hipnose a gente consegue mudar a percepção da realidade de uma pessoa, o que que é isso? Imagina uma pessoa que tem depressão, ela enxerga o mundo de uma forma diferente de uma pessoa mais otimista O mundo é o mesmo, só que as pessoas enxergam, elas veem o mundo de uma forma diferente E através da hipnose a gente consegue mudar a forma que uma pessoa enxerga o mundo Mudar a percepção da realidade da pessoa, olha que legal E vocês vão ver de uma forma divertida como isso acontece aqui Eu quero que todos vocês que estão aqui no palco agora simplesmente imagina Imagina agora que você faz parte de uma banda É, você não veio assistir o show, você veio apresentar o show para esse público maravilhoso do Teatro Santo Agostinho E você faz parte de uma banda Talvez você saiba tocar um instrumento Ou talvez não, mas isso não importa Porque hoje a sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem um instrumento que você mais gosta Porque você tem um instrumento que você mais gosta Tanto que você sabe tocar tão bem que você faz parte dessa banda para tocar esse público maravilhoso Daqui a pouco, não agora, eu vou contar de um até três E quando chegar no número três Você vai simplesmente de olhos fechados segurar o instrumento que você mais gosta Um, dois, três De olhos fechados só segura o seu instrumento Isso, violão, guitarra Cada um com o seu instrumento Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? A gente vai conhecer já já Isso, vai, só segura de olhos fechados Isso Só segura o seu instrumento Prepara para tocar Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Isso, tem uma batera aqui, olha Legal Ah, é violão, acho aqui, bonitinho Batera, isso, vai afinando Teclado, isso, vai afinando Batera, isso, teclado, isso Violão, deve ser, contrabaixo, alguém aqui Não, tem uma coisa esquisita aqui atrás Uma harpa, acho que é harpa Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar, vai, jazz, vai, toca Jazz, vai, 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 contrabaixo, vai Vai, vai tocando, vai teclado, vai, 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 toca, vai, vai Vai, ó, que tá bonito, tá bonito, ó É a harpa Não, é, não, é violino, violino, violino Toca, vai, vai, tá bonito, tá bonito, tá bonito, vai, toca Tocando, vai, tocando Não sei Vai, vai, tocando, vai, vai, banda, vai Vai Vai, tocando, tocando, toca, 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 toca Isso, vai, vai Batera, vai, 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 tocando, tocando, tocando Isso, vai Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo pro rock Agora é rock, vai, agora é rock, vai É o violino rock, vai É o violino rock, vai, 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 isso, vai Toca, toca, vai batera, vai, vai, toca, raque, raque Vai batera, vai Toca, 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 isso, vai Isso, vai, tá lindo, vai Toca, toca Isso, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo Toca, toca, vai teclado, vai batera Vai, tô esperando, vai, bate É uma batera só que quer, sim Tá bonito esse dia lindo aqui Vai, toca, toca É uma coisa aqui, ó, você Presta atenção, mano Presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que inverte a mão, inverte, inverte a mão, inverte Inverte a mão, inverte, inverte a mão, inverte Inverte a mão, isso, é a mão invertida Inverte isso Toca, a mão invertida, isso, vai teclado Vai, isso, aqui tá bonito, inverte a mão, inverte Isso, ó Ó, eu não sei esse aqui, ó É estranho Vai, inverte Presta atenção, banda Presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você toca com os pés Toca com o pé, com o pé Toca com o pé, vai, vai, vai É com o pé, vai Isso, vai Tocando com o pé, vai É só com o pé, só toca com o pé, vai Isso, vai, com o pé Presta atenção, banda, vamos mudar o ritmo Tocando com o pé, vamos mudar pro sertanejo É o sertanejo Tocando com o pé, é o sertanejo, vai É o sertanejo com o pé É só com o pé, só com o pé nesse instrumento Presta atenção, banda, presta atenção É o mesmo instrumento Só que a gente vai tocar de uma forma diferente Deixa eu me preparar aqui, ó Presta atenção, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Vai Faz cada dia de... Oi, toca a bunda Toca com a bunda, vai Faz cada dia de... Oi, toca com a bunda, vai Faz cada dia de... É o pocotó, pocotó Faz cada dia de oito Vai, com a bunda Toca com a bunda Faz cada dia de oito, vai Faz cada dia de oito É o cavalinho pocotó, vai Três, dois, um, olhos abertos Que isso? Parecia que você tava no cavalo, né? Pocotó, pocotó, pocotó Que instrumento que era o seu? O violão, tocou bem, viu? Você já tinha sido hipnotizada? Já? Ah, tá legal Três, dois, um, olhos abertos Todos vocês Vazaram ali, ó Nossa, o pessoal atrás O pessoal de trás tava bom aqui, ó Ah, peraí, que instrumento que era o seu? Violino Violino, eu vi que ele tava estranho Eu não conseguia identificar Não, precisa Não, só Vamos embora, vai